Inclusive, falando de entender melhor a Palavra de Deus, neste ano, a Igreja no Brasil propõe a Carta aos Efésios, livro do Novo Testamento, como livro do mês da Bíblia de 2023, e traz o tema Vestir-se da Nova Humanidade. E o Superior Provincial dos Redentoristas em Goiás, o Padre João Paulo Santos, escreveu um livro sobre isso. Nós vamos saber mais com o repórter Alex Rodrigues, que conversou com o Padre João Paulo e nos explicou como funciona esse estudo. Vamos acompanhar juntos. Oi, gente! Hoje estamos aqui para falar de uma novidade muito interessante, que é esse exemplar aqui, Esse livreto que foi escrito pelo Padre João Paulo Santos, ele que é o Superior Provincial dos Redentoristas aqui no Estado de Goiás. Carta aos Efésios, Vestir-se da Nova Humanidade. Esse é o nome da obra que conheceremos um pouco mais a partir de agora. Primeiramente, Padre, bom tê-lo com a gente mais uma vez. Eu queria que o Senhor explicasse para a gente de onde vem a inspiração para escrever essa obra, Carta aos Efésios, Vestir-se da Nova Humanidade. O que representa e de onde vem a inspiração para esse conteúdo? Então, é uma alegria estar aqui e compartilhar um pouco da inspiração para este material. Eu me recordo muito daquilo que diz um documento da igreja chamado Dei Verbum, que diz que o leitor, ou nós que lemos a Sagrada Escritura, devemos lê-la com o mesmo Espírito de quem o escreveu. Portanto, é a ação do Espírito que nos move a fazer uma reflexão a partir da Palavra de Deus. Não podemos, ao menos não deveríamos fazer uma reflexão sobre a Palavra de Deus, sem ter essa disposição ao Espírito. A inspiração vem do próprio Deus. E eu queria que o Senhor explicasse para a gente o que é essa obra, Padre. Então, é um subsídio bem simples, que coloca na mão dos membros da comunidade, dos pequenos grupos de família, um material que possibilita fazer uma reflexão sobre um livro da Bíblia durante o mês de setembro. É um mês dedicado especificamente para esse aprofundamento. Portanto, o material consiste justamente nisso. Cinco encontros simples, que é acessível a todas as pessoas, de modo que elas possam conhecer melhor aquele determinado livro, sobretudo com o objetivo de que cresça a sua intimidade com Deus. Afinal de contas, quando nós falamos de Palavra de Deus, nós não estamos falando de letra. Como diz a própria Escritura, é o Espírito. Portanto, é o próprio Cristo que comunica conosco através da sua Palavra. E são encontros dentro dessa obra? Exatamente. A obra está organizada em cinco pequenos encontros, para que seja realizado em família ou pequenos grupos, possibilitando a escuta da Palavra de Deus e uma reflexão ou uma leitura da própria história deste grupo a partir da Palavra de Deus. E eu queria que o Senhor explicasse para o pessoal que está em casa como adquirir essa obra, essa carta aos Efésios, vestir-se da nova humanidade. Eu estou em casa e quero adquirir. Como é que eu faço? Então, os redentoristas sempre se preocuparam muito em colocar nas mãos das pessoas o material que seja popular. Por isso, a Escala Editora, que é também o Centro de Pastoral Popular, prepara sempre este material simples para que as comunidades tenham acesso. Se você tem interesse de rezarmos juntos os encontros bíblicos, isso pode ser adquirido através do site www.escalaeditora.com.br. Lá você vai encontrar este material, pode fazer o pedido e chegará na sua comunidade ou na sua casa. Para a gente fechar aqui, já te agradecendo mais uma vez pela oportunidade, Padre, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa, que o Senhor olhasse ali para a câmera e deixasse aí uma mensagem até referente a essa obra que o Senhor produziu. Então, a mensagem é justamente a partir desta bonita Carta de São Paulo aos Efésios, que pede de nós uma renovação. Nós vivemos neste mundo, atravessamos tantas situações, às vezes de dificuldades, às vezes até de aparente fracasso e recomeçar é próprio de quem crê. Por isso, é preciso que cada um procure revestir-se do novo ser humano diante de Cristo para ser encorajado pela fé a continuar a sua vida. Não estamos sozinhos, temos um Deus por nós, Cristo caminha conosco, plantou em nosso coração o Seu Espírito, por isso não há razão para desanimar. Continuemos juntos.